Bom dia galera, vou fazer um vídeo hoje aqui, rapazinha de cavar o poço aqui ó, a Deus querer aí, quem sabe se não dá água aí ó, oi, vou estar mostrando aqui, acompanhando aqui, vou mostrar aqui pra vocês, olha aí ó, vou cavar aqui, o cara marcou, se Deus quiser aí, vai dar tudo certo, aqui foi onde deu o ponto ali ó, ó galera, vamos começar aqui ó, a máquina já tá ligada aí, se Deus quiser, vi água aí, tem saber disso né, e vamos, ó galera, já começaram a ligar as máquinas aqui ó, já vai começar o recurso, se Deus quiser vai dar tudo certo aí, né, quem sabe é Deus, é que a luta aqui é grande por água, vamos que vamos, daqui a pouco eu mostro mais. Olha aí galera, olha aí ó, olha aí ó, vai começar aí ó, a poeira da beleza. Olha aí ó, olha aí ó, vamos rezar aí a Deus querida água pessoal, o grano tá gravando mais aí pra vocês, mostrando mais aí, mais parfeito um pouco, aí a primeira, ó, vou chegar aqui ó, olha aí ó, olha aí ó, vamos colocar um fã, né, que lindo fã, olha aí, vamos ó galera, 44 metros, não parece que tem Night Muir agora, né, ó. 3 de 4 metros aí, ó Ó, eu tenho que ter a moeda, que saco Não tem a ponta, tá vendo aí? Ó, eu tenho que ter a moeda 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 Morieu, né? Ó Ó, eu tenho que ter a moeda Vamos lá. Vem molhada, mas aí já pararam, galera. 60 metros. Ficava mais, não, porque 60 metros.